E o Vida Mais Leve desse sábado será muito especial. Falaremos de expectativas para 2023 e o quanto é importante mentalizarmos os nossos objetivos e levarmos a nossa vida com mais empatia. A nossa entrevistada desta semana no Vida Mais Leve será missionária, palestrante no Brasil e em outros países, autora com mais de meio milhão de livros vendidos e com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Monja Coen. Nós te esperamos!